Rapaz, é, vambora, subi a serra. Bom dia pessoal, seja bem-vindo ao canal Y-Bike, já deixa seu like, se inscreva e comente, hoje nós vamos fazer uma pedalada Uberlândia-Indianópolis, torneio de 50 km de ida e 50 km de volta, vamos ver se vai dar esses cais aí, né, mas é isso aí, vamos começar já a montar as coisas aqui, já estou preparado para ir, então vamos comigo, vamos nessa. Bom, chegamos aqui ao ponto de partida, a gente vai sair, é, estou esperando o meu irmão vai comigo, vou fazer essa trilha aí, essa trilha ela contém, se a gente for passar pela estrada, a estrada de terra, a gente vai passar numa balsa, que liga a BR-452 com a BR-365, e, que eu me lembro, que eu sei, para pedestre e ciclista é, é, é gratuito, né, não paga aí, o, a, a passagem, né, o, da balsa. Bora aguardar, né, ele chegar, e a gente, e aí, para Indianópolis. Daqui a pouco a gente se fala, a gente vai vendo aí, na caminhada nossa, nossa pedalada aí, que eles acompanham aí, com a gente. Música 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 Vocês veem o tanto que o vento está forte, Música 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 Aí, ó, nós paramos aqui para, para rever algumas, algumas trajetas, algumas rotas, só isso. Música Mas, nós está chegando, falta só, sessenta quilômetros, e o vento está, está soprando, bora lá, o vento atravessa, nós. Música Música Não está fácil, não, mas não vai chegar um dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto